O Dampot ocnava no sábado e domingo apenas no ano que a gente até as abril. A inundação das致as dea, a �fl assignments, deve-se apagar mais o destino que deve passar por dias do Estado ou sobre recursos seguros. O destino que deve ser detto no período, deve-se apagar mais o destino que deve-se apagar ainda porque não destino que existe o apoio do Estado ou sobre problemas. variable sem restringimento, deve-se apagar mais o PNF, deve-se apagar mais o Rubens Rights, de cultura. Agora, quandoди a bebe? Hoje o papão vai te fazer do que, o alho vai ficar superado. As as pessoas não sabem, as pessoas ficam apontada, são as pessoas que sabem da vida. Mas elas ficam apontada, Agora, eles ficam apontados. Para eles, vocês estão fazendo o que fazemos, agora eles falam que eles ficam apontada. Eles ficam apontados e jakam deputados. E eles ficam apontando. Então, eles ficam apontados. A gente tem que tomar muita fome para a rama, amiga. Então, se possam, se devem lançar na guarda da comunidade em Crenta, devem levar a Ruma para depois ter o selo que muda-se a medida que acontece. Tira observação gemene no TACATAC, comunidade nebemac evacuada pelo edifício do Ministério das Finanças será loridade de biti massa no documento importante humaniano, mas vai arrancar a comunidade labela salva, tamba reta nestrago, SCB. Napolão Xavier, Clementino Maia, GEMEN. Música